Amanhã, 11 de maio, é comemorado o dia do reggae e a capital baiana vai receber uma programação diversificada em homenagem ao gênero musical. A data foi instituída no calendário nacional para homenagear o cantor e compositor jamaicano Bob Marley, ele que morreu aos 36 anos, exatamente em 11 de maio, mais de 1981, nos Estados Unidos. O artista foi responsável pela popularização pela difusão do ritmo ao redor do mundo. Agora, de onde vem o afeto dos baianos pelo gênero? E quem é que se movimentou para trazer e fomentar essa expressão sonora aqui no Estado? Pois é, a gente vai saber um pouco mais desse universo do reggae, conversando agora com o empreendedor e agitador cultural Albino Apolinário, conosco aqui no ICA Bahia. Um prazer recebê-lo, Albino, bom dia. Bom dia, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Tarde FM, bom dia Jefferson, bom dia Ernesto. Prazer estar aqui nesse momento para falar do reggae, do dia da lei municipal e da lei nacional e internacional do dia do reggae e que a Bahia Salvador não tem muito a comemorar. A Bahia tem muito a ver com o reggae, não é verdade? Como é que surgiu essa paixão pelo reggae aqui no Estado? Na verdade, o fomentador disso, eu, aos 14 anos de idade, não falo inglês, ouvi Bob Marley pela primeira vez. Dizem que você que é o culpado. Levei isso para o bar da minha mãe no Pelourinho, que virou o bar do reggae em 81, quando Gilberto Gil veio fazer uma turnê aqui com o Jimmy Cliff. Eu apaixonado pelo reggae, minha mãe conta, porque minha mãe manda eu comprar um disco vinil para tocar no bar, que lá era a Cantina Santa Bárbara, e tocava samba. E eu chego com o disco de Bob Marley, o vinil Bob Marley Caia. Bob Marley com dread ainda crescendo, que a gente só via aqui, na verdade, em Salvador. Algumas pessoas tinham um problema mental que deixava o cabelo crescer daquela forma e do outro lado um pé de maconha, um baseado saindo da terra. Minha mãe disse, vem aqui, rapaz, como é que você pega meu dinheiro para comprar um negócio disso? O cara com uma voz rouca, com cabelo de maluco e ainda maconheiro. Esse negócio de minha cara não vai tocar mais. E aí o reggae nasce a partir do bar do reggae. O reggae tira a minha família do lixo para o luxo, porque com a degradação do Pelourinho, com a degradação do centro histórico e a vinda do comércio para a região do Iguatemi, nós amargamos dificuldade. Pelourinho era o local nostálgico, né? No tempo, no tempo aí. Nós estamos falando de que período aí, para quem está nos ouvindo? Isso aí é 79. Você tinha 14 anos? 79. Anos 70. É, anos 70. Já nos anos 80 é que eu boto lá a marca Bob Marley. Bob Marley, desculpe, eu boto o bar do reggae. E isso vira a febre, porque os bares do Maciel, que tocava música brega, nessa mesma rua João de Deus, passaram todo mundo a tocar reggae por conta do apelo do público. Aí você está o filho de Gandhi renascendo, porque Gilberto Gil começa a trazer o Gandhi com dificuldade, levou alguns anos sem sair. O Gandhi começa a movimentar. O Holodun nasce em 79. E o Maumento Negro também nasce em 79. E a negrada de Salvador se identifica com o som de Bob Marley, com as coisas do pan-africanismo e virou essa coisa que é o reggae hoje. A culpa é sua, né? Olha aí, a culpa é dele, do Albino Apolinário. Agora, o legal, o reggae, muito mais além do que esse ritmo que é contagiante, super legal, é um gênero musical que é muito conhecido pelas mensagens de paz, amor, não é verdade? União, tem essa ligação com a religião Rastafari também. Como é que você vê? Ainda é essa a essência do reggae hoje? Ainda mais nesse mundo tão louco que a gente está vivendo, Albino? Bom, o reggae na Bahia e o reggae no mundo, você tem a filosofia Rastafari, que é uma religião e é uma crença. E você tem os admiradores, os fãs, os que... As pessoas que gostam de reggae é totalmente diferente dos que são Rastafari. O que são Rastafari, praticamente, o reggae que eles ouvem é bem diferente do que a moçada gosta da música dança e do reggae roots e tal, é mais voltado para a questão religiosa. E já o reggae em si é isso aí, né? Você pega neguinho do samba, que cria aquela batida que pega o bumbo e o baixo da banda de reggae e transforma no samba reggae. E o Holodun pega as cores do pan-africanismo e a partir daí, nessa época, nos anos 80, você tem a terça-feira de benção, que frequenta uma média de 25 a 30 mil pessoas. Terça da benção, né? Segundo a imprensa da época. Você tinha um pelourinho ali povoado por conta disso e que chamou a atenção, né? O Holodun traz a batida, traz os ensaios, o reggae movimenta. Aliás, não é exagero dizer que esse... Esse movimento todo e a terça da benção e a repercussão toda que tinha antes da primeira etapa de revitalização, talvez tenha sido o grande motor aí para chamar a atenção e passar a ter investimentos. Embora se questione a qualidade do investimento que foi feito, mas, sem dúvida alguma, esse movimento foi fundamental. Com certeza, com certeza. Esse foi o gatilho, né? O ACM, quando vê o pelourinho povoado, virou moda, né? A classe média começou a frequentar o pelourinho e, por incrível que pareça, naquela época o pelourinho era muito mais seguro do que hoje, que tem um aparato policial enorme. Porque o que é que acontecia? O que acontecia na época? O governo interagia com a comunidade. E o diretor do IPAC, Vivaldo da Costa Lima, empregou pessoas que jamais teriam condições de ser funcionário público. É preciso dizer Vivaldo da Costa Lima. Vivaldo da Costa Lima, com certeza. Com certeza. A comunidade, os mais velhos, as pessoas, ele empregou aqueles que estavam num crime. Porque para você, na verdade, socializar e resocializar, é preciso não só usar o braço armado do Estado. É preciso que o Estado faça intervenção social nos lugares. E você falou uma coisa correta. Naquela época, o pelourinho era muito mais seguro. Eu era frequentador das terças. Também saía andando de volta para casa com alguns cravinhos na cabeça. Eu sou o país daquele tempo. Nunca tem uma história ruim para contar das minhas noites da terça da noite. É incrível que pareça. Exatamente. E hoje em dia, você sai ali nove horas, dez horas da noite, eu também continuo frequentando o centro de história, você já fica com o olho aberto, tudo fechado. Não dá para relaxar. A coisa que aconteceu ali, quando a CM faz a reforma do pelourinho, resolve excluir, banir a comunidade local. O turista não vem para Salvador para ver Casaril, inclusive em ruína, que ainda continua em certa parte do pelourinho. O turista vem para ver a cultura, para ver essa energia do povo da cidade, a cultura, a música, a arte, enfim. Aí o pelourinho começa, quando vira shopping, que expulsa a comunidade daquele local, aí dá oportunidade ao quê? Ao crime. Aí o crime sobrevive de quê? De quem tem, de quem pode. Agora, Albino, nessa trajetória toda, o reggae que se produzia no pelou contou também essa história e conta as lutas, as dores e os amores também de quem vive no pelou, né? É, na verdade, eu não sei porquê. E aí a diáspora negra explica isso, né? Porque preto é preto em qualquer lugar do mundo. Não basta ele ser africano, né? Você tem a cor da pele mais escura, você vai sofrer o mesmo problema que qualquer outro negro vai sofrer na cidade. Mas o reggae traz, na verdade, pra mim, eu acho que o reggae é a válvula de escape, né? Desse povo pobre, sofrido e desempregado. Edson Gomes já fala nas músicas dele, né? E que o cara se alimenta de uma esperança. E o reggae faz isso. Bom, o Mario fez isso na Jamaica. A Jamaica sobrevive hoje da música reggae. O turismo na Jamaica é motivado pela música reggae. Já em Salvador, os caras acabaram com o reggae em Salvador. Praça do reggae fechada há 12 anos, os bares de reggae fechados, acabou o movimento local do centro histórico ali do Pelourinho. Eu me pergunto por que o entorno dá certo? São Tontônio tem gente, saúde tem gente, dor de julho tem gente, moraria tem gente. E o Pelourinho tem dificuldade de botar essas pessoas. Aproveito pra te perguntar, porque você tava contando a sua história, final dos anos 70, ou seja, a gente percebe claramente um público muito fiel ao reggae hoje aqui na Bahia. Mas como é que você analisa a cena reggae hoje aqui? Eu falo do ponto de vista, assim, de desafios e oportunidades que essa galera tem pela frente. Primeiro, eu acho que no investimento cultural, o governo da Bahia deveria fazer um pouco o que o governo do Maranhão fez e no governo Dino. Lá no Maranhão tem... São Luís, eu estive no São Luís. Lá tem o museu do reggae, tem a praça do reggae. O governo do estado inseriu no roteiro turístico o reggae como referência da capital São Luís e se tornou isso mundial. Hoje o São Luís é a capital mundial do reggae, né? Você tem a lei que lá o estado ampara isso. E na Bahia não. A lei estadual do dia do reggae tá lá paralisada desde o dia 15. Aliás, desde 2015, que não foi ainda aprovado. Então você tem aprovado a lei internacional, a lei nacional, a lei municipal. O estado não consegue fazer isso. Pra você entender, Ernesto, eu consegui com o deputado Valmir Assunção o dinheiro pra poder reformar a praça do reggae. Há dois anos o dinheiro tá lá alocado no IPAC e os caras não conseguem tirar do papel, amigo. Eu não consigo entender isso. E o deputado dizendo quanto custa pra entregar a obra pronta pra essa massa regueira de Salvador, que é o símbolo pelo Olimpo, precisa povoar e pra povoar precisa ter gente. Entendeu? E aí eu me pergunto o que que tá acontecendo. É proposital isso? Porque eu acho, por exemplo, que o reggae, você tem a República do Reggae, motiva, você tem mais de 25 mil pessoas na República do Reggae, você tem agora os DJs, tem grupos de reggae que os caras fazem passeio pra vários lugares do estado da Bahia e é gente. Eu estive agora em Feira de Santana, no Micareta de Feira, e tem um bloco de lá, só daqui de Salvador, saiu quatro ônibus só de Salvador pra ir curtir o reggae lá. Então, o que que precisa, na verdade? É o estado, né? A cultura do estado, como hoje, por exemplo, vai ter o dia do reggae municipal, que a prefeitura tá promovendo isso, cidade, Salvador, cidade do reggae, o estado... Salvador, cidade reggae, é. O estado precisa fazer isso. E pra fazer isso, qual é o melhor lugar? Abrir a praça do reggae, movimentar aquilo ali e dar o resultado que o reggae primeiro precisa de Salvador e quem gosta também. Esse festival Salvador Cidade Reggae tem teu dedo nesse, nessa história também? Não, não, não tem, não tem. Aqui tem uma dificuldade muito grande, né? Isso o Ernesto sabe que acompanha já há muito tempo. Eu me pergunto, os caras do, 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 dos blocos afro, tem cinquenta anos, começaram, tá, 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 tá. Ninguém ganhou dinheiro. O pessoal do Achele Music que chegou depois, cantando as nossas músicas, tocando as nossas batidas, tá todo mundo milionário. E não tem um retorno pra fonte cultural disso. Na Jamaica, os caras criaram o estúdio deles pra gravar na Jamaica, pra tocar reggae, tem que ir lá e pagar e contribuir. Nos Estados Unidos, os caras fizeram a mesma coisa. Salvador, não entendo, outro dia eu perguntei a João Jorge, João Jorge, o que que tá acontecendo? Por que que Salvador não pensa? Porque a gente precisa movimentar a economia, isso gera trabalho, gera emprego, circula a economia entre a gente. Aí cinquenta anos depois, você tem os blocos na rua, dificuldade de receber apoio financeiro, que não tem, e quando tem um sacrifício danado, o dinheiro sai na semana do carnaval. E quando sai uma pontinha, você sai do carnaval, né? Você tem que se reinventar. Pois é. A dureza do reggae. A dureza do reggae, é. Você acha que essa poderia se resgatar um pouco dessas mensagens, não é, que o próprio reggae propaga? Porque tem essa ligação muito forte com a religião rastafari, eu comentei mais cedo, mensagens de paz, amor, união. Poderia, quem sabe, não é, sensibilizar mais as autoridades também pra que criasse um cenário, uma condição mais favorável, não é, pra... Jefferson, primeiro, existe o preconceito com a música. O preconceito que acha que todo reggae é fumar maconha, mas fumar maconha é um problema de cada um, não é um problema do coletivo. É um problema de saúde, da lei, eu não sei como é que faz isso. É como é que isso pode ser feito. Mas é preciso ouvir, ouvir. E aí tem as pessoas que vão chegando, não conta a história pra unir. Unidade, unir. Eu, ao longo da minha vida, não minto, não nego pra vocês, ganhei dinheiro, eduquei meus filhos com reggae, tirei minha família de uma fase difícil na época dos anos 70, final dos anos 80, entendeu? Eu sou policial militar, já aposentado, e o reggae mexeu muito com a minha cabeça, porque quando eu fui ver as traduções das músicas, né, e o Holodun tem uma importância também muito grande nisso, porque o Holodun denuncia a violência policial dentro do Pelourinho nos anos 80, que inclusive você sabe que você frequentava aquele espaço ali, era brabo, tinha toque de recolher no Pelourinho, 22 horas, os bares tinham que fechar, e as pessoas eram hortilizadas. E eu fui ser policial, graças ao meu bom Deus, proteger a minha e a minha família, porque eu ando certo pelo certo, e eu acho que a polícia tem que fazer o trabalho dela, mas respeitar um cidadão. Só isso. Ô Albino, a gente entrevistou aqui uma vez, me escapa aqui o nome dele, Jeff, eu sou um professor de economia negro, que conversou com a gente, trouxe aqui uma tese de que o racismo, ele é burro por todas as, é estúpido por todas as razões que a gente conhece, mas ele também atravanca a economia. Ele colocou elementos aqui para mostrar que a gente perde por conta do preconceito étnico racial. E você está trazendo aqui alguns elementos da chamada economia criativa e o reggae poderia ter um peso muito maior ainda. Não é caso de racismo nesse caso, é caso de burrice mesmo. Ou é as duas coisas? Racismo e burrice é uma coisa... Porque tem um racismo estrutural e esse é perverso. Caminhão juntos, caminhão juntos. É, o racismo estrutural é perverso, né? É perverso porque assim, como é que o Estado lida com a questão da cultura? Por que que um grupo é tratado diferente do outro? Você entende? E quando você, por exemplo, você faz um evento de reggae, como eu faço no carnaval, eu tenho um bloco na quinta-feira de carnaval, eu já era emprego com aquilo ali. Poxa, aquilo tem uma circulação muito grande de quem vende, de quem compra, do ambulante que está ali vendendo nos meus ensaios. Pelo rio, as pessoas sobreviviam disso, né? Na terça-feira de berço, botava seu isopor, vendia e tal. E aí, o que que acontece? Duas coisas. Eu acho primeiro burrice e depois o Estado precisa ser mais flexível, né? Flexível porque usa a simbologia do negro em Salvador, do negro na Bahia, mas quando você vai ver, aí fica difícil, né? E às vezes não gostam que eu fale, mas não, vou fazer o quê? Se eu não disser o que eu estou sentindo. E se eu puder ajudar o meu povo, eu vou fazer como? Aí não é Albino. Albino que de Albino não tem nada. Pra gente encerrar, Albino, qual é a tua música de reggae favorita e por que que é tão especial pra você? Pra mim, Noam Manocrai. Quando Gilberto Gil canta aquilo, né? E eu não, já ouviu o Noam Manocrai em inglês, mas não me contagiava tanto. E na verdade a minha referência de música primeiro passa por Gilberto Gil. Por Gilberto Gil, eu que já vou fazer sessentão, né? É de uma nossa geração. Aliás, hoje à tarde a UF balança a nossa cátedra, Gilberto Gil. É, a nossa geração. E Gilberto Gil, quando eu pegava as letras do encarte do disco de Gil, do vinil, porra, eu... mesmo eu garoto no gueto, no Marcial, em um lugar que era um depósito de lixo humano de Salvador, eu me identificava com aquilo. Aí quando eu vejo Bob Marley com aquela rebeldia, né? E Bob Marley foi importante pro país dele. Bob Marley é importante para o mundo, porque as pessoas se identificam nele. E as pessoas que se identificam que é o quê? Igualdade, fraternidade e liberdade. Peguei uma dele aqui, que é o Orca, uma das mais conhecidas, né? No Manocrai aí, Paulo. Até que a filosofia que mantém uma raça superior e outra inferior seja finalmente e permanentemente desacreditada e abandonada, em todo lugar haverá guerra. que a gente está vendo. Isso é de 77, né? Pois é. Pois é. E aí a gente está vendo a violência no nosso estado, na nossa cidade, que me assusta. Eu me pergunto, meu Deus, qual é a fórmula para que a gente possa minimizar isso? É o social. É fazer o social. É fazer que as políticas públicas cheguem lá na ponta. Porque discurso em encontro, discurso em palestra, vamos para o campo, vamos trabalhar, vamos ajudar o nosso povo. É assim, né? Só de crer. Pô, legal. Aí, tá vendo? É preciso a gente ter um dia do reggae, que vai ser comemorado amanhã, para tocar nessas feridas. E tem mais é que tocar, né? E curtir reggae todo dia, quer fazer mais. Com certeza, com certeza. Albino Apolinário, empreendedor e agitador cultural, prazer falar com você e que o reggae se perpetue, ganhe cada vez mais força, mais adeptos e seja respeitado como merece, né? Com certeza. Eu que agradeço, né? A rádio A Tarde FM por essa oportunidade, que é uma rádio realmente que chega na cidade e eu costumo ouvir, né? A rádio do Jornal A Tarde, a rádio A Tarde FM. Ai de você se não ouvir, né? E aí, pra mim, é assim, é uma alegria eu estar aqui sendo entrevistado e com o companheiro de velha guarda, Ernesto, falaram pelo rio, rapaz, você tá tão perto ali no... Eu tô lá todo dia, meu irmão. Eu vou ter que ir lá fazer uma visita a você, vai tomar um café lá, no sindicato. Com certeza. Apareça. Ok, obrigado. Aí, Albino, valeu, um abraço forte pra você aí, ó, em sua homenagem, em homenagem a Bob Marley, em homenagem ao reggae, o reggaezinho, né, Paulinho? O som cumprido, né? Valeu, Albino, um abraço forte. Bom trabalho. Obrigado, querido. Quando for pelourinho, vai lá no Negroes Bar, ali na rua da Delegacia de Turismo, especialidade da casa é Fruto do Mar, e se avisar, vai comer uma viragaia, com piranha e... Opa! Valeu. Vamos lá, é hoje mesmo, irmão. O som cumprido, né?